Obrigado, presidente. Nós sabemos que a prática de esporte e também a realização das atividades de educação física são fundamentais principalmente para a aprendizagem dos alunos, que muitas vezes ficam dentro das suas salas de aula, acabam, dependendo do dia, ficarem bastante estressados e um espaço adequado para que se possa praticar um esporte com mais qualidade ou também se possa frequentar as aulas de educação física com mais tranquilidade e também com mais qualidade. Isso faz muita importância na vida de todo mundo. Nós queremos, quando nós fizemos essa indicação, depois de uma visita lá no município de Pinheiros, nós constatamos que naquela escola nós temos ali centenas de alunos que precisam de um espaço coberto para praticarem as suas atividades. São crianças, são jovens que estão aguardando há décadas esse equipamento para poderem ter mais, até mais proteção. Porque quando você vê um espaço daquele, uma quadra toda sem nenhuma segurança para os alunos, um aluno que tiver uma queda ali, ele vai, com certeza, ter muitos prejuízos e, ao mesmo tempo, sem ser coberta, é praticamente desumano isso. Então, nós estamos fazendo essa indicação. Vamos lutar para que esse recurso seja colocado através de alguma secretaria de governo, ou na SEDU ou, se não, na Secretaria do Município, para que a gente possa oferecer àquela escola esse benefício. Então, é uma indicação para fazer a quadra de esportes lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Pinheiro, situada na Praça Domiciano Medina, sem número, na cidade de Pinheiro, Espírito Santo. Então, nós gostaríamos de pedir que esse recurso fosse direcionado para a construção dessa quadra, dando, assim, oportunidade àqueles alunos de terem mais qualidade e também a própria cidade ter mais um espaço e que possa esse espaço ser oferecido para os jovens daquele município. No mais, eu quero agradecer e espero que esse equipamento, que essa unidade, ela possa ser contemplada oferecendo mais qualidade para aquela escola que espera há décadas esse instrumento. Obrigado, presidente.